E aí, pessoal, é bom estar de volta. Eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal, onde eu busco discutir temas relevantes da sociedade, sempre com profundidade, objetividade e posicionamento. Bem-vindos. Hoje eu quero aproveitar, e estou voltando aqui à atividade do canal, eu quero aproveitar para discutir um tema que volta e meia surge, que é o combate à pseudociência. Especificamente na figura da Natália Pasternak. Muitos de vocês devem ter conhecido a Natália Pasternak ao longo da pandemia, ela é uma cientista, ela tem um instituto sobre ciência, em que ela combatia, assim, ferozmente o negacionismo, os vendedores de cloroquina, o pessoal que era contra a vacina, enfim. Uma série de posicionamentos ali, ela defendendo o método científico, aquilo que as evidências nos mostram, que até agora parece ser o melhor, contra afirmações de pessoas que negavam tudo e queriam vender, inclusive, curas falsas para a população. Ela acabou de lançar um livro que chama Que bobagem! Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. E vejam só, ela está fazendo nesse livro, basicamente, o que ela fazia durante a pandemia, combatendo a pseudociência, mostrando aí dados e argumentos científicos. Só que se na pandemia ela virou uma espécie de heroína nacional, pelo menos para a parte do público que não era negacionista, agora muitas pessoas que estavam nesse campo lá atrás estão começando a não gostar mais dela. Estão começando a não gostar mais dela, porque agora ela está tocando na pseudociência que essas pessoas gostam. Pseudociência não existe só para um lado, não. Existe para vários lados. Tem pseudociência de direita, pseudociência de esquerda, pseudociência de centro, de tudo o que você quiser. E a Natália Pasternak está batendo em todos. Cloroquina, já mencionada, florais, reiki, homeopatia, astrologia, curas que supostamente usam física quântica, mas a gente sabe que não usam nada disso. No livro dela, inclusive, ela chega até a combater a psicanálise. Em cada um desses, eu tenho certeza que ela criou muitos desafetos, porque tem muitas pessoas que gostam, que praticam, que têm esse costume. E agora, num artigo recente, que se chama Religião não é medicina, ela conseguiu comprar mais uma briga ao tratar, assim como pseudociência também, práticas de cura ligadas a religiões, especificamente religiões afro. Era parte de um debate mais específico sobre políticas públicas, mas o que ela fez foi isso, trouxe práticas de candomblé e de umbanda como também fazendo parte desse pacotão de pseudociência que precisa ser combatido em nome da verdadeira ciência, do conhecimento e da racionalidade. Vejam, eu concordo, de maneira geral, com a atitude dela. Eu acho uma atitude boa, uma atitude que contribui para a sociedade. Por quê? Porque ela ensina e acostuma as pessoas a sempre cobrarem evidências para as suas crenças. Evidência para... Chega alguém afirmando que algo funciona, tá, com base no quê? Argumentos, evidências. Torna as pessoas menos propensas a aceitar qualquer autoridade que você coloque diante delas, seja de onde vier essa autoridade espiritual, de algum... enfim, da sociedade, da mídia, seja lá o que for. E deixa as pessoas também um pouco mais irreverentes perante qualquer tipo de afirmação ou de autoridade espiritual, sabe? Você não precisa tratar cheio de dedos, ai, vamos respeitar profundamente tudo o que todas essas curas, alternativas espirituais falam. Não, gente, parou. Aqui está tudo no mesmo barco. Você traz uma prática que alega ter efeito sobre a saúde humana, causando saúde, trazendo bem-estar. Então, mostre evidências, teste, experimentos, dados. A medicina precisa fazer isso, a medicina convencional. Portanto, as medicinas alternativas ou todas as outras práticas ligadas a isso, também precisam. E se a gente nos disciplinasse a usar mais isso no nosso dia a dia, eu não tenho certeza que a gente pouparia muitos recursos e muito tempo com coisas mais úteis e mais eficazes, tá? Agora, dito isso, eu acho importante também pontuar, coisa que nem sempre é feita nessas discussões, né? E mesmo a Natália coloca tudo no mesmo saco. Nem todas as pseudociências são iguais, tá? Tem um tipo que eu concordo que merece, sim, o combate frontal, sempre. é o caso de pseudociências que arrogam para si um conhecimento médico, uma função médica real de impacto na saúde em casos graves e substituindo tratamentos da medicina convencional. Era o caso da cloroquina. A cloroquina, a gente estava no meio de uma pandemia, cloroquina para o uso da pandemia, tá? Não para os outros usos que ela tem. A gente estava no meio de uma pandemia, milhares de pessoas morrendo por dia. A cloroquina era um remédio que se a pessoa acreditava nele, ela passava a adotar comportamentos de risco, porque ela se julgava imune aos piores sintomas. Muita gente morreu por isso. E era um tratamento que acabava excluindo as condutas com base médica, como uma vacina. Criou-se até uma rixa. Ser defensor da cloroquina era quase sempre ser também opositor da vacina, que na verdade era a única coisa que funcionava e que nos salvou nisso tudo. Portanto, era uma crença pseudocientífica com um dano real à vida humana e à sociedade. Mas nem toda crença é assim. Existem crenças que também são sobre assuntos, digamos assim, médicos ou de saúde, mas que são basicamente inócuos. Pensando em florais, aromaterapia, cristais, acho que ninguém, nenhuma pessoa que usa isso, a imensa maioria que usa isso, não usa eles como substitutos da medicina. Ainda mais para questões sérias. Se tem uma questão séria de saúde, uma infecção, não é no floral, concorda? Acho que ninguém pensa assim. Você vai para o médico de verdade tomar algum antibiótico. Mesmo quando é para questões de saúde que são usadas, muitas vezes são questões muito difusas, muito tênues, que até, a bem da verdade, muitas vezes o médico também não tem a resposta. Um mal-estar, uma dorzinha, uma coceira, enfim. Elas são experiências que podem ser relaxantes para a pessoa e trazer, portanto, o bem-estar para a pessoa também. São pseudocientíficos, um sentido que não tem provas, eu não tenho a menor dúvida, eu sinceramente acho que não funcionam, mas não estão sendo obstáculos para coisas que funcionam e fazem a pessoa se sentir bem, tem um momento lúdico, relaxante, seja lá o que for, meditativo. não vejo porque ser tão contrário a elas também. E eles são um tipo, existem outros. Existem crenças médicas que já estão um passo a mais, que já se pretendem ser vistas não como algo meio na fronteira do espiritual, mas sim como médico e científico, como é o caso da homeopatia. Eu também acho que ela acaba não substituindo as coisas graves, mas para muitos usos padrões do dia-a-dia ela acaba substituindo a medicina convencional e ela roga para si um status científico, um status do rigor metodológico. De novo, eu entendo que se queira combater sim essa falsa atribuição de provas e de ciência. Mas eu também não sei até que ponto elas têm sido danosas na sociedade, portanto, até que ponto é importante colocar recursos dessa campanha na briga contra isso. Você tem crenças que são simplesmente não médicas, crenças espirituais como astrologia, por exemplo, a astrologia não está privando ninguém de tratamento médico nenhum, ela nem se propõe a isso. Eu não acredito que funcione. Mas as pessoas são levadas a pensar sobre sua vida, sobre sua personalidade, a discutir, é um tema de assunto, é irracional? É, me parece que seja irracional, não quero ofender ninguém que acredite, inclusive tenho amigos que, grandes amigos que acreditam, mas aparentemente é algo irracional, sem muita base, mas precisa ser combate, está fazendo mal, sabe? Não diria que não. Você tem, estou acabando já a classificação, só para mostrar como é complexa a coisa, você tem também crenças ou disciplinas que eu não tenho certeza se são pseudocientíficas, pseudocientíficas. A Natália Pasternak elenca a psicanálise. Parece que ela mal conhece de psicanálise. Pode ter muita coisa que não se sustentou na psicanálise clássica, mas tem insights, ou tem crenças, tem tentativas, procedimentos, entendimentos de certos mecanismos psicológicos, que se propõem, sim, a ser testados hoje em dia. E tem gente séria testando isso. Quando você trata tudo isso como, ah, é pseudociência, você mostra que o seu, a sua própria, sem nem conhecer minimamente um campo de estudo como esse, talvez esteja mostrando que a sua, a sua campanha pela ciência, talvez ela própria não seja tão racional assim, e dica, não é. Os nossos impulsos, os nossos motivos para agir em última análise não se explicam racionalmente. E por fim, esse último que eu quero tratar aqui, existem crenças crenças ligadas a religiões, ou seja, realmente a visões de mundo mais profundas e a identidades sociais. É o caso de práticas de trabalhos aí nas religiões afro, mas no catolicismo também tem, por exemplo, a unção dos enfermos, no cristianismo, de maneira geral, a prática da oração. E essas são crenças que, primeiro, além de, espero eu, não substituírem a medicina, se substituírem, sim, tem que ser combatidas no sentido de dizer, não, espera aí, você não precisa acabar com elas, mas vá também para a medicina. Além de não substituir a medicina, são práticas que dão sentido e dão identidade e dão pertencimento, comunidade para muita gente. São práticas ao redor das quais você tem benefícios sociais acontecendo também. Se você apenas fustigá-las e combatê-las, será que você não vai estar tirando coisas importantes de muita gente? Ah, mas são coisas irracionais, eu concordo, mas veja, todos nós vivemos imersos em irracionalidade. A razão, a medida na qual a gente consegue determinar nossa vida por conhecimentos racionais ou ainda mais, conhecimentos científicos, o método científico é um subconjunto, digamos assim, da racionalidade. É uma parte muito pequena da nossa vida que a gente consegue submeter a isso, o grosso das nossas emoções, das nossas intuições morais, as nossas causas, a nossa visão de mundo, a forma como a gente encara as outras pessoas, as nossas crenças sobre o funcionamento da mente e da sociedade, tudo isso em larga medida não testado cientificamente e outra, e não parte de conclusões racionais nossas. A vida é cheia disso. A minha vida também, a sua vida também, tá? A Natália Pasternak ao transformar sua vida numa cruzada pela ciência também, também. E às vezes pode até tratar como não-ciência coisas que até são, mas porque ela no seu afã de uma certa, digamos entre aspas, uma religião secularista do mundo vê como inimigo. E se a gente começar a combater tudo isso, todos esses tipos de crenças que eu falei, não só aquelas realmente nocivas, mas todas essas, a gente vai gerando uma má vontade geral, né? Cada um dessas coisas que eu mencionei vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai ficar contra, vai ter gente que vai ficar refratário, portanto, a uma visão mais científica do mundo. Portanto, pode até ser contraproducente, sabe? Você tem um grupo, um nicho de pessoas que se consideram os cientificistas, os iluministas, os, enfim, livres pensadores, um nicho que vai passar a reproduzir, inclusive, seus próprios preconceitos e suas próprias irracionalidades também, porque o nicho dos, entre aspas, racionais é tão irracional quanto todos os outros, ou em alguma medida irracional, pelo menos, e o grosso da sociedade vai ficar de fora disso. Por isso eu digo, primeiro, dado que todos nós temos muita irracionalidade na vida e dado que o combate a irracionalidades inócuas ou até benéficas pode só voltar a parte da sociedade contra a luta pela razão, será que não é melhor a gente focar essa luta só naquelas coisas que são mais nocivas e tolerar e aceitar pseudociências e irracionalidades em outras áreas? não para a sua própria vida, não quero que você passe a tomar água no cristal, eu não acredito, eu ganhei de presente e mal não faz, mas você não precisa disso, mas será que você precisa ficar combatendo o seu vizinho que faz isso ou a crença de maneira geral das pessoas? Para quê? Para quê? O que a sociedade vai ganhar? Eu penso muito na sociedade como uma analogia que funciona, um grande jardim, jardim do qual a gente não tem como cuidar de tudo, tem aquilo que a gente cultiva e tem plantas crescendo, tem insetos, tem animais que chegam, tem ervas daninhas, tem tudo acontecendo ali, se a gente tentar controlar tudo com base num projeto, a gente vai gastar muito esforço, muitos recursos e não vai conseguir, tem lugares em que o mato que cresce espontaneamente é bem-vindo, saiba conviver com ele, saibamos conviver com a irracionalidade na sociedade humana, combatendo ela em suas formas mais nocivas. E daí eu tenho duas, uma aquela que eu falei que substitui a ciência e a medicina e acaba levando pessoas a comportamentos destrutivos, ou a morrerem desnecessariamente de doenças ou sofrerem, e outro, tem uma discussão que a própria Natália passa na quinta do uso de recursos públicos, para a prática, são as chamadas PICs aqui no Brasil, práticas integrativas complementares. Será que deveria? O Estado brasileiro gasta bem pouquinho nisso, alguns milhões de reais por ano. É muito para o indivíduo, mas para o Estado é pouco. Mesmo assim, fica a pergunta, será que deveria? No mínimo, deveria ser mais bem sustentado, sabe? Mas se a gente vai ser contra uma PIC, como no caso da Natália Pasternak é contra práticas de terreiros, de um bando candomblé, seja contra todas. não singularize para o seu ataque justamente as práticas de um grupo que historicamente sofre preconceito. Eu sei que nem foi a intenção dela, mas acaba acontecendo e acaba, sabe, transformar a luta pela ciência numa cruzada que pode estigmatizar ainda mais pessoas e grupos e crenças e identidades que já sofrem preconceito, certamente não me parece o caminho. Essa é a minha mensagem, eu estou de acordo com a luta de fundo, precisamos ser mais, via de regras, mais racionais, mais científicos, cobrar mais evidências, suspeitar das autoridades, mas entendendo sempre que a irracionalidade vai existir na vida humana, na sociedade humana e dentro das nossas vidas também. E que a postura de tentar eliminá-la por completo, além de impossível, pode ser também contraproducente. Pensa nisso aí, Natália e todo mundo. Tchau. 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 Tchau.